Música 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 Hi Friends Welcome to Amma Canadian Kitchen I am going to make you a Valentine's Day Especela Red Velvet Cake Add 1 cup milk 1 cup sugar 2 cup 3 cup 3 cup 10 cup 10 cup 1 cup 1 cup 2 teaspoon 1 teaspoon 1 teaspoon 1 teaspoon 1 teaspoon 1 teaspoon 1 teaspoon Lemon juice E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a gente fazer a gente aqui. Vamos fazer a gente fazer a gente antes. Vamos fazer uma cozinha de cozinha. Vamos fazer um pincel. E aqui vou ir por um pouco e aí Agora vou dar um pouco Como você pode fazer uma colada Isso é muito simples O que você está usando uma colada Quando você está usando este不是 uma colada First, vou pôr para a carne e tô a carne Saí a carne e a carne Coloque uma carne e a carne Eixí dê a carne e use a carne Então vamos fazer a pôr. Agora vamos fazer a pôr. Vou fazer a pôr. Agora vamos fazer a pôr. 1-2-2 minutos de misturado. Agora, vamos fazer o óleo, vamos fazer o óleo, vamos fazer o óleo. Auxercer a chá方-feira Vamos fazer as mentiras Dijungi Ouvir a chá方-feira Do junto a chá方-feira Você precisa fazer chá方-feira Eu vou fazer isso Do junto com a chá方-feira Você paga o chá方-feira aqui temos 90 ml, lança bonita, vamos burn em o que acontece? o que você quiser fazer rar, como ela fala é que eu tinha que ir embora, mas que eu tinha que ir embora, agora eu vou pôr, agora vou pôr, vamos viajar, vamos fazer rar, vamos fazer rar, Karim na paga a sedeira. Para fazer um de fogo, A sedeira coloque a carne de cabelo. teneve vamos colocar a pan na pan E aí pica Tem assim, que é bom teneve para ser aqui Tema a gente vem bolo mas a a a a a a a a a E aí E aí E aí E aí e aí for a 30s a 30s 45min e aí mora do ok 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui eu adoreço, eu adoreço, aqui eu adoreço, e não adoreço, a boca e não adoreço, . . . . . . . . . Slide 10. Nese de gritação, Eu vou dar uma olhada para fazer uma olhada para fazer uma olhada para fazer uma olhada. E aí, vamos lá, vamos lá. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí 1 minuto de leite, dentro de creme, derrubado a creme. Depois de comer uns um pouco, e agora eu vou misturar em creme. eu vou usar a creme cheeses icing eu vou usar a creme cheeses icing eu vou usar a creme cheeses icing eu vou usar a creme cheeses E aí 找ra P E aí o ? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...